Para de ser folgadinha, tá? Levanta e vai lá arrumar a tua cama. Não posso, eu tô super ocupada. Fazendo. Ai, gente, só um minuto... Tá fazendo o quê, Jéssica? Ai, gente, eu tô seguindo aqui umas pessoas famosas pra ver se eles me seguem de volta. Ninguém me entende. Mas agora tá com essa obsessão com gente famosa, gente. Ô, mãe, isso é uma estratégia, entendeu? Porque a pessoa só é bombada na rede social se ela for seguida de volta por pessoas famosas. E se fosse por isso, já era pra eu estar bombando, meu amor. Por quê? É, porque eu tenho uma amiga famosa que me segue e ela fala pro famoso me seguir também. Como assim? Quem é essa? É uma amiga minha que me ama muito a minha amiga. É a Jojô. Opa, Jojô no caso aqui. Tô com a madre, não é não? Não, peraí, para tudo. Você estaria falando da minha quase-chará Jojô Todinho? Aham! Naquela época que eu tô falando é da Jojô Todinho. Ai, não mente, Terezinha. Desde quando você é amiga de Jojô Todinho, não pira. Ah, meu amor. Ela tá me seguindo, ó. E tá curtindo até minhas fotos aqui, ó. Isso é injustiça, sabia? A rainha da música brasileira estaria te seguindo por quê? As rainhas, meu amor, se inspiram. As rainhas se amam. Ela até se inspirou em mim. Ah, isso é verdade. Ela falou isso publicamente. Sério? Tete, então manda uma DM pra ela e pede pra ela me seguir. Por favor, cara. Nunca te pedi nada. Desde quando? Primeiro, eu nunca vi tu falar dela. Não. Eu sou fã dela, sim. Não, não, não. Não seja injusta com a Jéssica. É. Outro dia mesmo, a Jéssica aqui tava aqui falando dela. Comentou, né? Assim, olha, ela voltou de Paris pior que nunca. Besta pra caramba. Ai, não. Não foi nada disso, mãe. Você tá falando só um minutinho. Não foi nada disso. Deixa eu explicar. Entendeu? É... Você tá distorcendo as coisas, como muita gente na internet tá acostumando a fazer. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Não, você tá falando mal da minha amiga. Não, eu não tô falando mal da sua amiga. Inclusive, é o seguinte, gente. Hoje em dia, falou bem, falou mal, o importante é falar da pessoa. Pra você, tanto faz como tanto fez. Você quer que o famoso te siga. Ai, gente, olha só, minha filha, fica tranquila que você já tá seguindo tantos famosos que daqui a pouco um deles vai te seguir também. Não é por aí, não, mãe. Eu já segui um monte. Ninguém me seguiu de volta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Multishow, ver se eles têm alguns contatos, assim, pra me dar, sei lá, pra ver se alguém me segue. Liga pra senhora ela. Deixa ela falar pro marido dela, que agora ela tá assim, ó, com o chefe. Ela tá com o chefe, velho. Olha, eu tô achando muito maneiro essa história aí com a Jojo, hein? Tá te seguindo. Incrível, hein, Tetê? Comadre, você quer conhecer ela? Ela disse que veio aqui me ver. Ah, então combina com ela. Só hoje não, né? Porque hoje você vai pro cinema e a gente tem um fascinão, né? Ah, eu tô aqui falando com ela. Ela tá aqui respondendo. Ela tá aqui falando, ó. Pera que eu tô perguntando. Tu vem quando? Aí, pera que ela tá digitando. Aí eu perguntei quando tu vem. Ela tá digitando. Quando? Aí ela botou. Tô chegando. Cheguei! Maravilhoso, hein, viado? Nós somos duas. Ficou gostosa pra caramba, hein, viado? E aí? Olha! É a primeira vez que nós não vê pessoalmente, né? É, meu amor. Você tá linda. E você tá linda pra caramba, hein? É, muito prazer. Tudo bom? Me apresenta, né? Deixa eu apresentar. Essa aqui é Jô, Dona Jô. Essa aqui é Jô. Jô e Dona Jô. Jô. Vamos sentar. Vamos fofocar. Senta, linda. Ai, que delícia. E eu aqui acompanhei sua viagem toda a Paris. Olha que tu deu na cara de muita gente besta, hein? Ai, menina, nem me fala. É por isso que eu tô aqui hoje, ó. Fala pra mim. Talvez tá cheia. Fala pra mim, Jô. Tu tá catrancando com o francês? Ah, quem me dera, meu amor. Ai. Não é isso, não. Você acredita que tem um povo aí falando que eu tô metida? Que subiu pra cabeça? Olha... Gente! Mas quem falaria um absurdo desse? Não é absurdo, não. É verdade. Eu tô metida, sabe? Subiu. Paris subiu porque eu posso. Pode mesmo. Que tu pode? Não pode, comadre? Pode, minha filha. Porque olha aqui. Taiwan Heyman, olha os seus pés. Não, não. Isso não é mole. Olha aqui. Os estrangeiros tudo aos seus pés também. Até Naomi Campbell te seguindo. Ah! Mal homem, né? Com uma mal homem te seguindo. Minha noiva toda pra distribuir toddy naquela França. Ui! Sacudia o chocolate pra lá e pra cá. O Merci Merci. Olha, gente. Eu perdi minhas raízes. Mas como assim tu perdeu tua raízes? Eu cheguei aqui, parei no restaurante do aeroporto. Aí eu falei, ah, quero um... Um Cranky Messer. Ui! É, falei um negócio embolado lá. Ih, tá falando enrolado com o Márcio. Tá falando enrolado. O garçom me vê com croquete de frango. Eu quase passei mal. Não é isso. Eu perdi um cranky. Quando eu falo pra tu chegar na minha casa 10 horas, pai, no baile funk, tu chega a que hora? 10 horas. Não, tá errado. Você tem que chegar depois. Não sei o que tá acontecendo comigo. Você tem que se atrasar. Você tem que chegar atrasada. Tá me entendendo? Eu não consigo. Eu sou francesa. Não, você não é francesa. Você é brasileira. Vamos fazer o seguinte. Vou botar você pra cantar o funk. Levanta. Respira. Você vai cantar o funk agora. João, bota aí uma batida de funk pra ela cantar. Vai! Parou! Parou! Ei! Ei! Que isso? Cantando com outra língua. Tá vendo? Eu não sei mais o que acontece comigo. Eu não consigo. Ô, Tete, o Zélio tava te procurando. Que isso? Caramba, ó. Tanta carne no mundo, eu comendo giló. É, eu vou falar pra você, hein? Olha só, jojo todinho em carne, carne, carne e mais carne. Ai! Quem é esse bonitão aí, Tete? Bonitão, mas tira o olho, hein? Esse aqui é Bebeto. Esse é Bebeto. Esse é Bebeto. Esse bonitão aqui é Bebeto, mas você tira o outro, você é Bebeto, você é Jojo, e você é Bebeto. Seu namorado? O único macho da minha vida foi o Tizil. Esse daí é meu bilisquete. Ah, tá, né? Um catranco que se fala, né? É, de vez em quando eu dou uma catrancada. Ô, Gegê... É, Gegê? Não, Tete. É, Jojo, Tete, eu fico maluco. Tá ficando confuso. Aqui, ó. E o nosso cinema, hein? Não, hoje nós vamos ter que desmarcar que eu tô com a minha amiga. Ah, Tete, pelo amor de Deus, Tete. Olha só, a gente já tinha combinado, né, Tete? Não, hoje não vai dar, vaza. Tá bom, eu vou embora então, vou embora. Só porque tua amiga aí já me chamou de gostosão. Que isso, hein, Moreno? Olha só. Tete não te quiser, menino. Ou entorta a portinha da tua gaiola, tá? Me chama de passarinho, é trinca-ferro? Se chama de trinca-ferro, né, amor? Amiga, ó, que moreno, hein? Que tu quiser, tu pode pegar. Tu sabe que a gente não tem isso. A gente divide, né? A cadeia alimentar dá pras duas, não dá, né? Dá pras duas. É bilisquete. Bilisquete pode ciscar. E os câmeras, pode pegar também? Pode pegar quem tu quiser. Aquelezinho ali, ó. Esse menorzinho miudinho aqui, ó. Já peguei muito. Ficou um pactozinho assim, ó. Mas faz quatro viagens direitinho, hein, menino? Do tamanho do meu vibrador de bolsa. Tá vendo aí? Tu já tá voltando pra tua raiz. Sério, sério? Tá. Você acha mesmo? Tá voltando. Ai, que delícia. Ô, meu Deus, é tudo que eu precisava. Voltar no meu ritmo. Aqui, Jojô, vou ali rapidinho e já volto. Voltou, Aless? Não, que toalete? O que? Toalete o quê? Rodalho mijão. Não vou fazer o pipi, vou fazer o xixu. Rodalho mijão. Agora que vier uma baixinha aqui compacta, abre o olho, que aquela ali é 171. Aquela ali é treteira. Deixa comigo, a gente que entende das coisas. Se liguem. Vou mandando nude aqui, meu amor. Jojô, tadinho? Não acredito, é você? C'est moi. Ai. Enchanté. Je suis jessiquete. Eu sou sua fã. Ah, então você é a tal da Jéssica, né? Terezinha me falou de você, gata. Ai, eu imagino que ela deve ter falado muito bem, porque a gente é super amiga, cara. Olha só, ela falou que eu sou sua fã, né? Eu sou sua fã, eu sou super sua fã. Minha fã mesmo? Aham. Tem certeza que é minha fã? Com certeza. Eu sou prova que você é minha fã. Canta uma música minha. Ué? Que tiro foi esse? Não, 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 não. Que tiro foi esse, meu amor? Até criança que não nasceu sabe. Outra, gata. Outra, 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 outra. Eu vou cantar outra, mas olha só. Já sei. Eu vou cantar outra se você me seguir. Olha, não tem nem tamanho, ainda é chantageista, né? 71 Peraida. Gata, você tem que me seguir, sabe por quê? Eu dou várias dicas no meu Instagram. Sobre. Não, olha só, as minhas dicas, elas repercutem muito. Você nunca viu? Não. É porque você não me segue. Senta aqui que eu vou te explicar o que eu faço. Olha só, eu sou digital influencer e dou muitas dicas maneiras, assim. Imagina, assim, que você vai gravar um comercial na Suíça. Por exemplo. Como é que você sabe? Porque eu li o texto, linda. Ah, tá. Então, deixa eu te falar. Aí você, pá, chegou na Suíça maravilhosa, assim, e aí alguém te aborreceu no set. O que você faz? Eu mando pra puta que pariu e vou embora. Que isso? Prática, eu sou prática. Tá tiradinha, cumade. Ah, tô afim de ir no cinema. Ah, mas você tava precisando aí se divertir. E a faxina, cumade? A faxina pode deixar que eu deixei ela todinha pra você. E, pelo visto, o Bebeto vai te ajudar e eu vou pro cinema sozinha. Fui. Ô, dona Jo, pera. Ô, dona Jo. Tete, olha só. É... Vai com ela. Vai com ela e fala minha cumade feliz. Tá bom. Missão dada é missão sofrida. Vai. Ô, dona Jo, vem cá. Olha que orgulho. Minha cumade foi pro cinema com o meu macho e ainda deixou a faxina pra mim. Tô orgulhosa da minha cumade. Eu tô cegando. Eu tô cegando. Ai... Não acredito que eu tô conhecendo você, Jojo Todinho. Que mania que esse povo tem de achar que todo preto é igual. Vem o preto ali e fala, é Jojo? É não. É Terezinha? Não sou Jojo. É, isso é um problema estrutural mesmo. É, é. Pô, não acredito. Sério. Eu tinha que ter comprado um patinete motorizado pra poder conseguir ver a Jojo. Já tá terminando o episódio. Não vou conseguir ver. Eu vou embora. Deixa eu ver. Quem mandou ser lesado? Ai, Céss. Tete! Tete! Peraí, moça. Peraí, moça. Eu, hein? Tô olhando um soco nesse olho dele. Esse cabelo dele de tamanduaco. Sei lá que porra que é esse cabelo aí. Fala pra mim. E aí? Foi na feirinha? Tete, fez tudo direitinho. Me conta. Ah, Tete, fiz tudo errado. Como assim? Me conta. Ai, vou te contar. Depois do break. Fala lá, garota. O que é que tu fez? Mirei na feirinha. Aí tinha uns caras lá vendendo uns negócios. Ai! Aí me falam, piscinho, piscinho. Me dá piscinho, piscinho que eu me arro. Ah! Aí aquele calor, o calor do Meia. Eu acho que eu tô em Bangu. E aqui, ó. Igualzinho aqui. Estamos juntos. E a gente já é quente, né? O quê? No mexilhão, menina. Tá numa coisa que pega fogo. O nosso mexilhão vem calabareda. Nossa! Mas conta, mas me conta. Aí mirei no shopping, ar-condicionado. Entrei. Ah! Garota. Quando entrei, tudo 80%, 50%. Olha, me baixou um espírito de duro rica. Eu tô devendo e luxando. Ai, meu pai, você comprou tudo. O quê? Agora eu bato palma pra tu. Você voltou pras origens. Tá devendo. Se você tá devendo, você voltou pras origens. Toda pessoa que se preza tá devendo um carnê, tá devendo uma loja ou tá com o nome sujo. Parabéns pra tu. Tô falando sério, Tetê. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Voltou às minhas raízes. Voltou às minhas raízes. Tô, Tetê, pelo amor de Deus. Finge que eu fofoque. Espalha pra geral que eu sou uma mulher de verdade. Que eu sou raiz. Que eu sou do povo. Que eu bebo cerveja. Tão as coisas. Eu vou falar. Eu vou falar. Jojô, você tá no velho. Vovô. Isso aí. Ui, ui, ui. Eu vou falar de francês agora. Será que também é doença agora? De francês. Porque eu ia ter no aplicativo de francês. Eu ia fazer. Comada, né, bucha, la chê. Cher, cê, la, cê, mê, cê. Azer, cê, mê, cê. Azer, cê, mê, 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 pê. Aprendi francês. Arrasé mesmo. Arrasé. Loucura mesmo. Gente. Jojô. Vem ela. Vem ela. Jojô, por favor, cara. Na boa. Assim, o episódio tá acabando. Então, eu vim te implorar. Por favor, me segue, cara. Meu bem, não precisa se rebaixar sem blogaira. Eu já estou te seguindo, meu bem. Sério? Tô te seguindo. Ai, obrigada, obrigada. Porque assim, também é uma forma de eu me reconciliar com você, né? Sim. Porque eu te contei que lá na Bahia teve um negócio lá. Sim, tá, tudo bem. Tudo bem, sim. Não me bloqueia, não, tá? Não, se você fizer alguma coisa que eu não gostar, meu amor, ou curtir alguma foto de animagem, meu. Não, de maneira nenhuma. Porque assim, eu curto o teu, mas você não pode curtir o meu, entendeu? E eu já bloqueei. Eu já bloqueei. Jojô Tadita, Jojô Tadita. Jojô Tadita, por favor. Me dá uma chance, Jojô Tadita. Eu estou desesperada. Dá uma chance. Ele sonha de mim, maricão, maridão. É desenhar uma roupa, vestir uma diva maravilhosa com vocês. Me dá uma chance, Jojô Tadita. Se os problemas foram resolvidos, como o TT falou que eu sou uma mulher raiz, de fibra, pode avisar seu maridão, que eu vou usar os lookinhos dele, meu amor, porque é de um cu cair da bunda, tá? Jojô Tadita, Jojô Tadita. Jojô Tadita, Jojô Tadita. Jojô Tadita, Jojô Tadita. Prometo que você vai ficar mais poderosa do que Beyoncé. Que? Vai ficar igual, porque nós somos poderosas. Eu, Beyoncé, Jojô, nós somos o poder. Olha só, TT, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quero te convidar, Gab, quando eu comecei ao junto comigo na Suíça. A gente iria arrumar aquele grincado. Ah, eu vou, eu vou. Avisa minha cumart que eu não vou fazer faxina, que eu tô indo pra Suíça com Jojô. É isso aí, meu amor, porque em Paris só deu eu, né? Se uma Jojô é muito, duas então... Vai ser um tal de Messi Boku, Messi Alá, Messi aqui, ó. Bom dia, amor da minha vida. Bom dia. Toda arrumada antes do meio-dia, é? Caiu da cama? Ainda não, mas pretendo cair mais tarde na cama de um boy mara. Ai, um date, amor? Um date não, mãe. Vou ter o date. Ai... Ai, o primeiro encontro que eu vou ter nesse aplicativo, o Grati Tinder. E ele vai vir aqui na pensão hoje. Grati Tinder? Não conheço esse aplicativo de namoro. Ai, mãe, é um aplicativo novo, que você dá match na pessoa sem ver a foto. É, você acaba dando match mais assim pela cor da aura da pessoa. É uma conexão, assim, de alma, sabe? É super novo. Você tá dizendo pra mim que vai encontrar um cara sem ter visto a aparência dele? Sim. Filha minha, filha minha. Eu estou começando a acreditar na sua evolução espiritual. Ai, mas eu tô acreditando que o universo vai mandar um cara gato, um cara que beija muito bem, um beijo transcendental, uma pegada divina, e com uma mente sã e um corpo sarado. Uh! Olá, olá, que tal? Olá, Dona Jo! Olá, Jéssica, já consegui. Já consegui trazer o lenço que você me pediu. Ai, maravilhoso! Espero que ele te ajude a trazer um novo amor. Ai, horroroso! Jéssica, que grosseirinha! A Dona Jo, isso é um elogio. Josiquita me pediu um lenço para botar na roupa dela e que ninguém gostasse. E eu consegui. Gente, eu não tô entendendo nada. Eu quero que o cara se apaixone por mim pelo que eu sou por dentro, entendeu? E não pelo meu corpo maravilhoso, pelo meu charme, que é o que geralmente encanta as pessoas. Entendi. É por isso que é tão importante ela estar assim, horrorosa. Entendeu? Olha a cara dela. Mira a cara dela, coitada, que horrorosa, que ela está sem maquiagem, sem nada, as olheiras descansadas que vem aqui até o mamilo. Como assim? Eu tô toda maquiada. Desculpa, Jéssica, deve ser o lenço que eu trouxe. Mas eu nem usei o lenço ainda, linda. Jéssica, eu comprei o que você pediu, tá? Ai, trouxe meu óleo de coco. Bom, eu comprei o óleo, mas óleo de coco não tinha. Eu trouxe óleo de soja. Porra! Eu vou fritar a minha cara? Vou passar óleo de cozinha no meu cabelo? Mãe, por favor, me ajuda. Ajuda, filha, eu tenho óleo de coco lá dentro, vamos lá. Ai, mãe, eu já disse que eu te amo hoje. Ah, filha, eu também te amo, vamos. Vai, ó, minha mãe é muito maravilhosa, a mãe sempre salva. Não liga para ela, bebieta, não liga para ela, que ela está ansiosa. Isso é o amor, ansiedade, aperta no peito, falta de ar. Isso não é amor, isso é infarto. Caraca, bebê, tu foi na rua, demorou para trazer minha perveja, hein? O quê? O supermercado estava assim, de gente, todo mundo cismou de fazer churrasquinho. Deu uma ideia boa. Então faz o seguinte, vai lá na laje, joga o carvão na churrasqueira e põe a carne. Eu só trouxe a cerveja mesmo. E por que que falou de churrasco então, que não trouxe os pontos do professor de churrasco? Olha só, é que assim, eu sei que eu vacilei, eu quero ser minha desculpa, eu sei que foi mancada minha, é porque, assim, eu estou curioso para saber sobre esse pretendente da Jéssica aí, como é que pode a pessoa marcar encontro sem ver a cara da pessoa antes, gente? Bebeto, tu é fifi, hein? Ai, que futilidade, que futilidade, bebieto. É? Ai, a beleza física não é nada demais, não é o mais importante. O mais importante é a inteligência, o coração. Eu, por exemplo, nunca, nunca transei com alguém por causa da beleza física. Nós sabemos disso, tu casou com o Ferdinando? Ah, claro que não! Meu maricão maridão é muito lindo. Para quem ama... Ai, só chati. Maricão, me responde uma coisa, tu casou com o Ferdinando porque achou ele lindo ou tu foi acostumado assim no andar do casamento? Ah, eu não sei, eu acho que assim, ele foi ficando cada vez mais lindo. Para quem ama caatinga de bode é perfume francês, né? O que passa? O que passa? Então, Ferdinando Dito não é lindo? Não, não. Eu não vou falar mal da pessoa que nem aqui está. Está me entendendo? Eu vou ficar dedé, meu amor. Dedé está querida. Não vou falar. Vocês são muito feitos um por outro. Vocês são um pazinho de jarra. Então, eu também não sou muito lindo. Claro, você é muito bonito ali. Por de dedo, que por fora precisa dar muito tapa na cara para revinar. Misericórdia, pai. Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Eu sou o Lindomar, o rapaz do aplicativo que a gente combinou de se encontrar hoje. Como é que pode, né? O nome da pessoa não tem nada a ver com a pessoa mesmo. Aquelezinho lá é Bebeto. Meu bilisquete. Eu sou Tereza Tizil. Um prazer. Você, muito provavelmente, até pelo calor que se estabelece sobre mim nesse momento, por sua pessoa, você possivelmente é a Jéssica, é isso? Não! Jéssica, não. Jéssica, ela não está mais morando aqui. Você acredita? O que foi nessa dessa? É Jéssica, sim. É verdade. Fora que há 40 anos, tem bom, saiu da minha comad, é Jéssica, sim. É verdade, é Jéssica. Gente, desculpa. Eu estou nervosa. Eu entendi você falar Jennifer, não é? Jennifer nem está no episódio. Você é muito mais interessante, muito mais bonita do que eu poderia imaginar. É verdade. Olha, e você é muito mais, assim, é, sei lá, cabeludo do que eu poderia imaginar. Gratidão total e muita angustia mesmo. Oh, 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 Lindinho, senta aqui, senta aqui. Vamos tomar uma cervejinha, cheguei de mercado agora. Nossa. Senta aí. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Queria te dizer, não precisa de formalidade comigo, não precisa falar meu nome por extenso, Lindomar, pode me chamar só pelo meu apelido, que é lindo, e fica à vantagem. Não precisa se preocupar, tá bem? Não, eu acho melhor te chamar de Mar. Né? Não, mas o melhor mesmo é te ensinando, gente. Acabou com tudo. Aliás, a gente combinou de assistir o pôr do sol da praia. É preciso sair logo, porque a gente tá um pouquinho longe da praia, né? Ah, não, mas então eu, eu pensei, de repente, de a gente esperar o sol se pôr, ficar um pouquinho mais escuro, assim, pra não precisar ver a tua cara, né? É o telefone de alguém. Gente... É o meu. É o seu, é o seu, é o seu. É o seu, é o seu. Até de mar. Desculpa, pessoal, vou precisar atender. É a minha mãezinha, afinal de contas. É a do mamãe. Com licença. Dá o beijo mamãe. Oi, mamãezinha. Não dá pra acreditar que tem mãe isso daí. Pelo amor de Deus. Agora... Jéssica. Jéssica. Jéssica, você tá com sorte, Jéssica. Ele parece ser uma pessoa de família, hein? Sorte. Porra, que porra é essa, universo? O que eu vou fazer com um cara desse? Ah, vou te dar uma dica. Você vai pegar ele, você vai levar uma pinça, você vai tirando a monocelha dele e vai se distraindo aqui por baixo, ó. Tirando aqui e distraindo aqui. Você não vai nem lembrar da função do sujeito. Ô, Terezinha, deixa de ser vazia, cara. Não é que eu não queira me conectar com ele por conta da feiura, não, entendeu? É que eu não gostei da energia, o santo não bateu, é isso, é sobre isso. Ô, Jéssica, vai no date, o cara parece ser um cara legal. É, que legal o quê? Essa é a forma de dizer que o cara é feio. É, ó, o cara é todo fortão. A carinha não ajuda, mas tá cheio de músculo. De que que adianta ter um corpo sarado e um painel daquele? Gente, aquele painel precisa de uma reforma urgente. Total. Jéssica, quem vê cara não vê coração. Eu não sou cardiologista, meu lindo! A gente quer saber? Eu vou aproveitar que ele saiu e vou me esconder. De repente, ele desiste. Não fala pra onde que eu tô indo. Eu sou mais da sinceridade. Eu acho que você tem que chegar pra pessoa e falar logo na cara. Tu é feio. Fala logo na cara. Ô, Tetê, assim, analisando do jeito que você tá falando, eu acho que não dá pra ser sincero 100% o tempo inteiro. A pessoa pode ficar magoada. Ué, Bebê, tá com alguma coisa? Tu tá mentindo pra mim? Eu? Não, tô mentindo não. Tô falando que às vezes a pessoa não pode falar tudo, né? Não pode falar tudo por quê, Bebê? Tá me escondendo alguma coisa? Não, Tetê, eu tô falando que, assim, na conversa, na sinceridade, não pode ser sempre, assim, muito transparente. Tem que ser um negócio... Por que a pessoa não pode ser transparente, Bebê? Porque pode machucar outra pessoa se a pessoa falar na sinceridade 100%. Bebê, você tá com medo de eu te machucar, Bebê? Não, não, não. Eu tô com medo de falar e te machucar. Bebê, você tá de gracia pra mim? Você tá me escondendo alguma coisa, Bebê? Eu não tô escondendo nada. A gente tá falando da gente, a gente tá falando do menino aí. Bebê, você fala pra mim o que você quer falar. Eu não tô falando disso, não, Tetê. Bebê, você tá com medo de eu te machucar. Você fala pra mim. Eu falei uma coisa... O seu problema é como você. Oi, mãe. Oi, mãezinha. Não, por aqui tá tudo ótimo, tá tudo bem. Mãe, acho que agora vai, hein? Eu te digo mais, ela não faz ideia que sou eu. Não percebeu, não. É bonita, hein? É bonita por fora, resta saber se é bonita por dentro também. Agora eu acho o amor, mãe. É agora, mãe! Ai, será que eu já sei mais lindo assim, com essa jaqueta, com esses óculos? Opa, desculpa, desculpa, rapaz. Ai, ai, caramba! Ai, que susto! Não, perdão. Eu pensei que era o quarto da Jéssica, rapaz. Desculpa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lindomar, o rapaz do aplicativo Gratitínia. Olá, olá, que tal? Olá, Teresita, já saí do quarto. E eu com isso? Perguntei nada? Nem tinha que perguntar, aquela boca vai pastar? Agora você é ridícula, com esse desfile ridículo, com essa roupa ridícula. Eu, hein? Eu vim aqui para dizer que eu sou muito linda, sabendo que eu não preciso de jaqueta, nem de chapéu, porque eu sou muito linda, naturalmente. Se vocês não me acham bonita, o problema não é meu. Ah, se você não precisa de jaqueta, tá fazendo o que com ela? Se você não precisa de chapéu, tá fazendo o que com ele? Não, não, Tetê. Você é linda, Alejandro. Obrigada pela força, dona Jo, porque eu nunca passei por isso. E Teresita falou para mim que a gente não era bonita, já fiquei muito triste. Cadê a lágrima, Zé? Porque não tem uma lágrima. Tô brincando. Desculpa, eu não achei que eu fosse te abalar. Minha comércio está certa. Eu nunca mais vou falar que você é feia na tua cara, tá? Eu vou falar de costas, por trás. Ah, mas para você eu não falo não, tá? Tá bom? Eu sou sua amiga, tá linda, tá linda, tá linda. Está bem interessante. Da carranca aqui eu não vou falar... Desculpa. Da carranquinha aqui eu vou falar que a carranca é feia. Eu não vou ter coragem de chamar a carranca de feia. Espera, espera só um minuto. O carranca sou eu? Sim, sim, carranca, carranquito. Vocês me ajudaram muito a encontrar o meu boragoló. O essencial é invisível aos olhos. O pequeno principito. Mas a gente chamou de carranca, mas com amor, com carinho. É fofo, né? Carranquito, carranquito. Gente... Me permite dizer que eu fico muito feliz por pelo menos ter ajudado na autoestima de alguém dessa casa, porque eu saio daqui com a minha autoestima no pé. Me perdoa, me desculpa, estou indo embora, com licença. Mas volta outro dia. Me espera. Oi, tinha esquecido dessa cara. Jéssica, você quer que eu espere por quê? Para você pisotear em cima de mim mais uma vez? Não. Me humilhar? Não, 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 não. Eu... Eu queria te pedir desculpas. É... Você é um cara muito... Muito legal, né? Só que, na verdade, eu ainda não estou preparada para me apaixonar pela pessoa por causa da aura dela. Entendeu? Eu, na verdade, sinto te decepcionar, mas eu não sou a pessoa que você estava esperando. Ai, filha minha, essa sinceridade é que faz você ser linda, meu amor. Já que você está sendo tão honesta comigo, eu preciso falar uma verdade para todos vocês também. eu não sou esta pessoa que vocês pensam que eu sou. Ei! Ai, meu Deus! Ai, caralho! Que porra é essa, Dudu Azevedo? Ai, Dudu Azevedo, que lindo, que gostoso! Já disse que ele parecia um ator de novelas. Olha, se daquele jeito ruim eu te pegava, agora eu quero um filho. Eu quero um filho que eu tenho! Para, para, para! Vocês tudo! Dudu Azevedo, por que você fez isso com a gente? Só estou atrás de um amor de verdade, alguém que goste de mim pelo que eu realmente sou. Não porque eu sou famoso, conhecido, porque as pessoas me acham bonito, sei lá. Ai, que tonto! Que tonto! Tu és linda! Tu és muito linda! Tu és muito gostoso para quem ficar arrumando problema, pega todo mundo, me deixa na moeda! Calma, calma, calma! É, Dudu, poxa vida! Todo mundo aqui na Pensão gostou de você pelo que você é! Menos, Jéssica! Nada disso! Eu gostei, sim! Inclusive, eu queria até te propor, tá? Da gente ir ver o pôr do sol de novo. Acho que já foi, né, Jéssica? Acho que não vai rolar porque o sol já se pôs e também acho que não deu match. Para te falar a verdade, eu gosto mais de mulheres mais espiritualizadas e um pouquinho mais altas que você. Ai, que fútil! E eu acho que você tá no caminho. O mais importante é que você tá querendo evoluir. Tô, tô querendo! E eu acho que por isso a gente pode ser amigo. O que que você acha? Ai, eu também quero ser seu amigo! Ah, eu também quero ser sua amiga! Eu sou um cadinho mais alta! Peraí, gente! Podemos até ser amigos, mas com uma condição. Você tem que postar uma foto minha no seu feed pra ver se eu conquisto, assim, os seguidores. Ai, eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Bom, por mim tudo bem, mas com uma condição também. Tem que ser como Lindomar. Pode ser? Não! Pt, eu tô amando essa ideia dos paparazzi de terem espalhado câmeras aqui pela casa, entendeu? Pra me vigiar. Deixa eu te falar. Essa vida de blogueira, de coach espiritual, gratiluzgo, de vibes, dá muito ibope. Larga de ser ridícula! Quem mandou botar as câmeras aqui fui eu! Bebeto que estalou sabe por causa de quê? Que eu quero pegar a ratazana que tá mexendo nas minhas gavetas! Pode ficar tranquila que não sou eu, né? Por que eu mexeria na sua gaveta? Só se fosse pra pegar uma calcinha pra fazer de edredorno, né? Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Bom dia. Olha só, o que significa aquela câmera que eu encontrei no banheiro bem de frente pro vaso? Mãe, ser famoso é sobre isso. É sobre ser vigiado. E agora que a gente tá aqui na Globo, eu tenho certeza que o Brasil tá sedento pelos meus nudes. Uma vazada de peito, sei lá. Não entendi nada. É mentira, como é? Foi eu que pedi a Bebeto pra botar as câmeras aqui? Tá por causa de quê? Que sumiu meu tiziozinho, sumiu. Eu quero pegar essa ladra, esse ladrão. Terezinha, que absurdo, hein? Eu também acho absurdo. Eu acho absurdo, porque o tiziozinho é meu. É, absurdo é você encher a pensão de câmeras e botar uma bem em frente do vaso. Na hora que eu sento, ficam vendo tudo. Paco, mas desculpa, eu não queria que o vaso tivesse olhando a sua Berenice. Não era a intenção, tá me entendendo? Fica tranquilo, quando você estiver lá sentada, tu me passa o WhatsApp, que eu desligo. Eu botei pra ver o gostoso da pensão. Quando ele estiver sentado lá, eu ligo. Quando você sentar, eu desligo. Gente, eu vou pagar peitinho cinco vezes só pra dar ibope. É sério. Nas festas, eu vou beber até água da piscina, porque eu vou ficar muito louca do meu Ed. Gente, eu vou ficar milionária. Ué, vai saltar um banco? Notícia bombástica aqui pra vocês, hein? Estão preparadas? Querem mesmo saber? Olha aqui, o BBB vai selecionar uma família pra entrar na casa mais vigiada do Brasil. E adivinha quem eu já inscrevi e que já está pré-selecionado? Quem? 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 A gente! Ai, meu Deus! Eu vou participar do BBB! Uhul! Novo Iguaçu! Ei, tu não pira que tu ando merda não é de Novo Iguaçu lá que você é maluca. Eu que vou ficar lá dando pira com o bundão pra cima. Menina, é aquele rapaz que tem lá? Eu piro nele. E aquele tal de babu? Eu babo no babu. Aquele eu pego. E eu vou ser o quê? Eu vou ser a big mama do Brasil. Não encara esse personagem não, dona Jo. Ser mãe da Jéssica é cilada. Você vai sair com um índice de rejeição altíssimo. É tipo ser mãe do BBB de Rosemary, entendeu? Ah, deixa de ser ridículo, meu lindo. Falar uma coisa pra vocês. Pode entrar nossa família inteira, mas só eu vou ficar famosa. Até parece. Eu vou ser a bicha mais famosa da história da TV Globo. Gil do Vigor, Jean Wyllys. São maravilhosas, claro. Mas o povo só vai lembrar de Moir. Com certeza. Ah, esquece, viado. Não tem aquela menina, a Grazi, que é massa-fera? Amo ela que Grazi é massa-fera, te amo. Quero ser tua amiga, tá? Melhor amiga. Mas eu vou chegar lá, eu vou arrasar. Meu amor, você vai ser tipo vovô Naná. E eu, sabe o que eu vou fazer? Não vou sair do confessionário com aqueles novinhos todos. Ui! Arrasou, minha comadinha. Quer saber? Eu já vou arrumar minha mala. Sabe por quê? Porque eu vou entrar nesse beat broad, meu amor. Eu vou pegar geral. Eu vou fazer marquinha de biquíni aqui, ó. Curtinha, chupou no manga. Se dá licença. Camila de Luca. Camila de Luca. Acabou de sair do BBB, voltou pra comunidade, ganhou só 40 mil. Camila de Luca. Tá louquinha ela, né? A gente tá só na pré-seleção, a outra já tá se achando no programa. Muito sem noção. Pode vir. Vem olho de cabra. Eu quero olho de cabra. Cadê Rede Globo? Eu quero olho de cabra. Viva! Que isso, gente? Como assim, Guilherme? É Paulinho, Serra. Sem noção. Não vem com essa não, tá? Eu vi no grupo da família. E eu quero participar porque eu sou tipo um Kaysar com Graciana e Barbosa. Eu tô com sangue nos olhos. Ai, cansei. We are new old. We are new silver. We are new old, so make it better again. So let's say given. Que lindo! Cadê a plateia? Vão! Cadê todo mundo? We see the other one. Ai, arrepiado. It's two, so make it better again. It's two and me. Todo mundo! We are new old. Cadê a plateia? Que lindo! We are new silver. Eu viraria a cadeira. We are new old, so make it better again. So let's say given. Que coisa mais linda, gente! Aplausos! Eu não sabia desse talento. Você é muito maravilhosa. Eu não entendi a língua que você falou. Assim, mas o importante é transmitir a mensagem de paz que a música tem, não é mesmo, gente? Foi muito bonito, Tereza. Larga que você é bicho invejosa. Ridícula. Minha ingressa é fluente. O ingressa que eu cantei, qualquer pessoa entende. É ingressa é ingressa. É eu, hein? Como é que é? Ingressa é ingressa. Jesus amado! O que você quer, Zé? Qual é o seu problema? O que você quer? Fala! Sempre tão delicada como um dinossauro, né, amiga? Olha só, eu não vim aqui. Gente, a gente é BFF. A gente é tipo Gil e Juliette, amor. Aliás, sua pele tá tão bonita, as perebas sumiram, né? O que você tá passando? Raiva! Eu tô passando a IVA! Ódio! Tu quer o quê, Ferdinando? Desembucha, fala logo, bota pra fora! Eu boto pra fora, eu quero combinar voto com você. A gente tem que votar na Dona Jo porque ela é planta. Falei. Eu não tô acreditando, bicha, que tu veio aqui fazer. Fofoca fazer intriga pra tirar minha cumade. Tu acha que eu vou votar na minha cumade? Tu acha que eu vou tirar minha cumade? Eu vou! É tirar quem tá fazendo intriga comigo. Gente, eu vou te indicar um fisioterapeuta maravilhoso que com certeza seu pescoço vai precisar. Mas olha só, tô te achando muito falcione. Quer saber? Eu posso até votar na pessoa falsa, numa pessoa desagradável. Eu vou votar na pessoa falcione, numa pessoa ridícula. Aceito também. Então, vamos votar na Jéssica. Combinado. Vamos fechar. Vamos fechar aqui entre a gente. Olha só, vocês estão falando de mim? O Brasil inteiro tá vendo, hein? O Brasil inteiro tá vendo que eu tava aqui me queimando, querendo fazer minha marquinha, e vocês vieram o quê? Me infernizar. Olha aqui, não vem de paranoia não, garota, que a gente só tava falando aqui de uma pessoa mau caráter, ridícula, desonesta, uó, patética, sabe? Não falei que estavam falando de mim? Aí quem tá dizendo é você, linda. Olha aqui, você que é treta, você vai ter treta. E olha o VT vindo... Desviei, VTzera. O Ferdinando, você quer pedir pra uma pessoa que gosta de mim votar em mim? Então você vai ter que aguentar a confusão. Eu vou falar pra câmera sim! Eu vou fazer o que eu quiser! Quem foi que falou pra tu que eu gosto de tu? Olha aqui, eu não vim do Ulisse pra perder pra basculho não, tá, meu amor? Eu não vim pra perder pra basculho não! Tá, você quer cachorrada? Você vai ter cachorrada, Brasil! Brasil! Só um minutinho, gente. O que que é basculho? Basculho? É mistura de basculho com bagulho, tá? Que é o que você é. Olha aqui! Vocês duas vieram aqui me enfermizar. Eu tava quieta, eu tava aqui cantando com o Mengre foente, o espetáculo, entendeu? Eu tava botando o Mengre pra o quê? Pra variar, botando pra fora. E vocês vieram aqui pra me enfermizar. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou enfermizar vocês! Eu vou enfermizar o ouvido de vocês! Aqui, ó! Eu vou enfermizar vocês! Ai! Ai, ai, ai! Ai, não, gente! Ai, 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 ai! Vocês são chatos pra caralho! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Vocês são chatos pra caralho! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Adoro, gente, mas vocês são muito baixos aqui, sabe? Eu acho que eu não quero mais ficar aqui com vocês, não. Vai que cola já deu pra mim! Eu quero participar, assim, de outro projeto. Diretor! Me remaneja pra outra coisa, diretor! Quem sabe eu não posso fazer, assim, a nova versão do Casa Kalimann. Que que você acha? Ai, eu convido a Samantha Schmutz, vai ser minha convidada. Acho que combina mais comigo. Dá licença, gente. Vou sair lúdica por aqui, tá? Gente! Michael Jackson, depois do atropelamento. Oi, Jessiquinha! Tá curtindo a piscininha aí, tá? Não, não. A gente tava aqui se odiando mesmo. O que que é? Ah, Jessiquinha, olha só. Com quem eu falo, assim, pra poder participar do Big Mare Brasil, hein? Com ninguém. Amor, você chegou na temporada passada e já tá querendo sentar na janela? Não te entendemos. Nossa! Que animação! Ô, dona Ju, ainda bem que a senhora chegou. Chegou na hora certinha. Assim, a gente tá prontinha pra começar a votação do Paredão, entendeu? O pessoal já tá sentado, esperando ser votado e humilhado em rede nacional. Aqui, todo mundo animado? Eu acho um absurdo que não teve a prova do anjo. É que não tem anjo, só tem cão igual a tu. Teve prova do anjo, mas tem monstro. Ô, dona Ju, nós fizemos uma votação aqui pra ver quem seria a planta da casa. E quem ganhou foi a senhora. Eu? É. Vai dançar e segurar essa samambaia até o final do programa. É? É. Então tá. Eu não sou mulher planta. Eu sou a rainha da horta. A samambaia ficou revoltada. Gente, cadê o resto do pessoal da casa? Ó, 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 vão perder as estalecas e vai começar a votação. Ih, Ferdinando tá fazendo a porca, dormindo lá dentro. Tipo a Bela Adormecida. Hum, hum, tá muito enganada, Rasputia. Eu tava montando meu boneco, Mário Eugênio. Aliás, eu e Mário Eugênio estamos sendo perseguidos pelas rachas aqui da casa. Só recebia mojo de cobra no queridômetro. Tá? Mas eu não entendo isso como ofensa não, porque eu adoro cobra. Ih, agora tá fazendo ali o perseguido. Ai, não pode fazer nada aqui. Se chorar, a pessoa faz drama. Se a pessoa fala alguma coisa com a outra, quer treta. Ai, vocês são muito complicadas, gente. Gente, eu queria falar pra vocês uma coisa. Bebeto, eu considero você da família. Tipo assim, sabe aquele tio que fala besteira no churrasco, mas todo mundo adora? Esse pra mim é você. Ferdinando, por exemplo, é como se fosse um pai pra mim. Que pai, garota? Não sou sapo pra ser pai de girino. Olha... E Teresinha, eu te considero, cara, sei lá, uma tia-avó, vovozona, sabe? Olha pra mim, eu sou pai da sua idade pra ser sua mãe, meu amor. Você te chuca ainda puro suco. Por isso eu peço pra vocês, família, não votem em mim. Gente, para com essa confusão aí. Vamos deixar isso pra hora da discórdia. O que o Brasil tá querendo nesse momento é alguém eliminado, entendeu? Eliminado. E a votação vai ser no confessionário. E onde é o confessionário? Peraí, peraí, um momentinho, um momentinho. Estou recebendo uma informação aqui que não tem verba pra construir o confessionário, então a votação vai ser aberta. Então, sua primeira, onde vai ser? Eu vou para ela. Eu vou votar nela não porque eu não gosto dela, não. Não é porque ela é baixinha, não é porque ela é chuaua, não é porque ela é antipática, antissocial, não é porque ela é metida, não. Não é por causa disso, não. É questão de afinidades. Eu vou votar... Ni Jéssica. Tereza Saio. Você é muito falsa, garota. Eu achei que a gente era amiga, achei que a gente tava brother. Ai, minha vez. Ai, gente, eu vou direto ao ponto. Não vou nem enrolar. Meu voto também é de Jéssica. What the fuck? E aí, gente? Como é que tá essa votação? Eu quero votar também. Olha, a planta apareceu, gente. A votação tá acirrada, entendeu? Tá todo mundo votando na Jéssica. Bom, eu não posso votar no Ferdinando porque foi o Ferdinando que fez a nossa inscrição para o BBB. Tá vendo? É planta sensata, né? Tampouco vou votar na minha comadre porque o sonho dela é fazer um reality show, entendeu? Então eu não vou destruir esse sonho. Portanto, a única pessoa que eu tenho para votar é uma pessoa que eu tenho certeza que vai ser muito feliz fora da casa. Eu voto na Jéssica. Porra, mãe! Até você, cara! Filha, é... Pois é. Você é a única aqui que já fez um reality show, né? Aquele só para baixinhos. E a vida, sabe, filha? A vida, ela é assim. Às vezes a gente precisa ser eliminado para crescer. Ih, crescer vai ser difícil pra ela, dona Azor. Mas a partir do eliminado eu concordo com a senhora. Tem que ser ela mesmo. Bom, Jéssica, você nem precisa votar porque você já está eliminada. O nosso combinado, você esqueceu? Ei, que combinado, gnoma? Que mané combinado, trapaceira? Não tem nada de combinado, não. Você não vai participar do BBB. Aceita! Não tão rápido assim! Para tudo! Ninguém pode ser eliminado antes da votação do líder. E eu sou o líder e coloco o Ferdinando direto no paredão! Ah! Eu sempre achei Paulinho Serra o melhor ator dessa temporada. Falando! Você diz o não do jogo Objetos do Chão. Não! Não pode ser! Eu não aceito o Brasil! Eu não posso ser eliminado do Brasil! Eu que inscrevi a família! Eu que tenho que ser o líder! Eu que sou o líder porque eu fiquei dias e noite! E você aí recebeu esse carinho desse cara! Foi muito difícil, cara! Eu quase fui para o Endredon com dona Azor e não comi o olho de cabra! É isso que o povo gosta! De fogo no parquinho! Vamos começar a votação! Vamos lá! Como assim? Vai ter paredão? Mas quem vai decidir quem vai ser eliminado? O povo, minha querida! Você nunca ouviu falar que a voz do povo é a voz de Deus? Portanto, você e o Ferdinando vão ter 30 segundos para poder convencer o pessoal que vocês têm que continuar! Olá, senhoras! Senhores! Seres humanos que respiram oxigênio! Vocês gostariam de fazer um... Olá! Tá atrapalhando num banco agora? Banco? Não! Eu sou uma das mais novas representantes da Serol Card, a nova empresa de crédito lá do Serol! Obrigado, minha santa dona Tela Versace! Mas vem cá, Carolzinha! Você abandonou o spa? Não! O dinheiro que eu vou ganhar fazendo o cartão, eu vou investir num novo secador superpotente pro spa! Mas antes eu preciso bater minha meta, né? Tu não quer fazer um cartão não, dona Jo? Meu Deus, me livre! Um cartão já tá me botando louca, dois então, nem sei o que fazer! Ih, gente! Eu esqueci! Alô, robô? Você ainda está aí? Continuo esperando, querida! Ai, vou te falar uma coisa, dá-me paciência, senhor, dá-me paciência! E vocês, pessoas, vão fazer um cartão? Eu vou estar querendo sim, eu não vou desperdiçar esse chamado divino, não. Olha, eu assim, pá, de repente eu vou fazer, mas é mais pra te ajudar mesmo, entendeu? Mais uma coisa assim, de energia. Ó! Serocard! Um cartão do novo rico! Sem consulta de crédito, não precisa comprovar renda e divide tudo em até 36 vezes com juros! Uma parcela fica pequenininha e cabe no seu bolso! Serocard é um cartão sem anuidade, sem escrúpulos! E aí, bora passar Serocard na mão? Não! Anda, minha linda! Eu quero! Anda! Estou alentando! Eu quero muito! Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Quem tem o nome sujo, pode fazer? Fica pronto hoje, porque assim, eu preciso gastar hoje na Black Friday do Bell. Sim, agora, hein, amiga? Então tá, então eu quero! Ei, pra quem estava toda cagada, agora estou toda acreditada! Olha, vou passar aqui o contrato pra vocês. É só ler e assinar tudo direitinho, tá bom? Já assinei, não tem essa não, amor. Toma aqui. Gente, vai reassinar sem ler. E você leu por acaso? Sim, eu fiz a leitura mental aqui, espiritual, tá louco? É, mãe? Nossa, gente, vocês são muito rápidos. Olha, eu vou precisar de uns minutinhos pra estar fazendo o cartão físico de vocês, tá? Ué, mas não era pra ficar pronto hoje? Era! Quer dizer, vai, o cartão digital, se vocês quiserem. Eu mando agora no zap de vocês o número e vocês já podem sair gastando. Ai, maravilhoso! Então que eu já tenho que começar a praticar a minha abundância, gente. E correr, né? Porque senão eu vou perder os melhores produtos. Corre, Jéssica, eu vou correr também. Porque você já viu, né? Black Friday só sobra daqui a pouco camisa polo branca e sapatei nos bege. Dá licença, viu? Vou sair lúdica aqui pela esquerda, tá? Tá bom, vai lá. Ai, gente, desse jeito eu vou ganhar até um bônus. Por ter batido minha meta em tempo recordinho. Cadê meus contrapitos? Mano, será que essa quentinha da tia Jo já tá pronta pra entrega? Hum, o cheirinho tá muito bom. Acho que se pá, eu vou comer uma carninha aqui e ninguém vai perceber, hein? Você já pôs um serocard? Vai! Serocard! Que susto, Carolzinha! Dá licença, mano. O que você tá fazendo aí de emboscada? Parece que você virou segurança de marmita, mano. Ai, desculpa, Sanderson. É força do hábito. Quando eu vejo, eu já tô falando assim sem perceber, sabe? É, mas fica ligeira aí, tem que se perceber, entendeu? Nada a ver ficar dando susto assim nos outros de graça, mano. Ah, por falar em de graça, o serocard é sem anuidade. Bora fazer ainda ajudar a bater a meta? Já te falei que eu não quero. Eu sou contra cartão. Poxa, Sanderson, logo você, uma pessoa tão moderna, negando algo tão prático. O que tem de prático nisso daí? É mó zoar do cartão. Nós tem que lembrar a senha, guardar os números, entendeu? Põe o dedo, tira o dedo. Não gosto dessas coisas não, hein, Carolzinha? Isso é só um detalhe, Sanderson. Tem várias funções do cartão. É, uma delas é ferrar a vida dos motoboys, tá ligado? Nós tem que carregar esse inferno aí dessa maquininha, entendeu? E quando nós vamos fazer a entrega, nunca mais o troco pode ficar com nós. Olha, você fica falando isso, mas metade dos motoboys lá do Serol já tem o cartão quando você fica aí comendo mosca. Vai, faz um aqui pra me ajudar. Não quero, já te falei. Por mais que esse extrair aí da categoria faça o cartão, eu não vou fazer. O senhor já possui serocard? Serocard Senhor, ó, já vi o respeito aí. Ai, desculpa, Bebeto, achei que era outra pessoa. Mas, então, eu já falei pra você do Serolcard? Ele é um cartão sem anuidade. Sem comprovação de renda. Você já falou assim, inclusive, ó, desde ontem que eu tô olhando esse contrato aqui pra saber se vale a pena fazer. Não vale. Na palma da mão é o bonde do Tigrão. Olha essa pele falsa. A minha cara, né? E não foi cara, cara. Não entendi até agora por que você comprou tanto casaco, Jéssica. Ué, porque eu estou desapegando, entendeu? Praticando desapego, comprando coisas que as pessoas não querem mais da coleção passada. É, e não querem mesmo. Quem é que vai querer casaco nesse calor que faz aqui no Meir? Tão útil quanto alugar uma casa de praia em Caxias. Meu amor, isso aqui é pra ser usado no inverno europeu, tá? Isso aqui é uma forma de eu comunicar ao universo que eu quero, desejo ir para Paris. Ah, tá. Parecida do Norte, né? Só ficou. Para de gastar seu dinheiro com essas coisas bregas. Brega é a sua falta de positividade, tá? Inclusive... Onde é que você achou essas coisas super maneiras e você não contou pra mim onde eram? Eu não tenho culpa se eu tenho mais limite no serial card que você. Isso aí tá me cheirando outra coisa, hein? Eu acho que você fez escândalo na loja, disfarçou, e ó... Clépto, tu é Clépto, Marqueiro. Sou eu que fico arrancando o alarme com os dentes lá nos provadores das lojas? Eu fiz isso uma vez. Ah, tá. Eu paguei honestamente com os meus cartões, meu amor. Meus cartões? Você tem mais de um? Aham, aham, aham. Aqui, ó. Ferdinand, do Beyoncé Ramírez. Limite, mil reais. Montenegro de Timber de Albuquerque. Limite, mil reais. Panpack de Latouche. Limite, mil reais. Tuane de bolo da Meneghel. Ah, esse limite foi mais baixinho. Como assim? Porque eu tive que comprovar, através de um teste de DNA, meu parentesco com a Sasha Meneghel. Só que eu tô super sem tempo, não pude fazer o teste. Ou seja, não roubou, mas deu um golpe na coitada da Carolzinha, que acabou de entrar no programa. Eu não dei golpe em ninguém. Isso foi ideia da própria Carolzinha, que ela queria bater as cotas dos cartões. Entendeu? Como eu sou uma bicha de luz, resolvi ajudar. Essa tua luz é fruto de roubo de energia, né? Eu vou denunciar vocês dois. É 190. Ei, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. O quê? O Panpack de Latouche tá com limite aqui sobrando, hein? De repente eu posso compartilhar com você, quem sabe? Olha, você está me subornando? Estou. Pior que estou, sim. Mas se você não quiser, eu posso dar esses 500 reais aqui que tem de limite pra outra pessoa. Deve ser. Não, me dá. Eu vou. Tudo bem, tudo bem. Eu vou aceitar, mas pra não prejudicar outras pessoas, tá? Que isso atrai bad vibes. Ah, eu vou aproveitar essa Black Friday. Vou dar um trato no meu cabelo, meu amor. Vou passar a tarde toda no salão, fazer hidratação. Eu vou ficar com a carinha, ó, da Ana Paula Arósio. Hum, tem como. Ah, mas eu vou. Eu vou no spa, entendeu? Da Carolzinha. E vou fazer uma, sei lá, uma escova progressista. Ah, amor. Cero Card, pra você que não sabe o que é limite. Cero Card, pra você que eu quero ouvir uma prática. At включi. Pourquoi? Cero Card. Cero Card. Cero Card. Cero Card. Cero Card... Quem é? Não, é o seu gerente. Isso não tem graça, Júlia. Tia Jô. Quem é Júlia? Vai, sai de novo. Vai. Tá bom, Júlia. Vai, me conta uma piada. Toque, toque. Quem é? Não, é o seu gerente. Isso não tem graça, Júlia. Tia Jô. Quem é Júlia? É o robô do meu banco. Não sabia que eles tinham nome, não. Nem eu, meu filho. Nem eu. Mas depois fica horas aqui no telefone e a gente descobre esse tipo de coisas. De novo esse problema do banco aí. Eu acho que eles estão te enrolando. Aí, vamos lá no banco, vamos resolver essa treta. Não, não tem como. Eu tenho que botar as quentinhas pra rua e terminar o meu trabalho da faculdade. Falar nas quentinhas tá tudo largado ali em cima da mesa, entendeu? Tudo aberto. Não vou caguetar, mas tinha gente beliscando as carnes ali. Meu Deus do céu. Eu achei que eu ia conseguir resolver a minha vida aqui pelo telefone. Só que não, cara. Ela não me passa pro gerente. Deixa eu falar com ela. Eu vou desenrolar isso pra você. Tá. Olha só, o nome dela é Júlia, né? Você já sabe. Fala direitinho, porque senão eles... Derruba a ligação. Vai. Vai. Para. Vai. Alô, Júlia. Firmeza. Aqui é o Sanderson. Boa tarde. Bem-vindo ao atendimento digital. Bem-vindo a você, Júlia. Como é que você tá? Firmeza? Aí, queria te pedir um favor, que é o seguinte. Você chama o gerente aí da conta da minha tia Jo pra ela desenrolar aqui os bagulho e pra nós resolver os problemas. Não entendi. Repita pausadamente. Aí, Júlia, fazendo o favor, chama o gerente da conta da minha tia Jo pra nós resolver os bagulho. Se você está contente, bata palmas. Ah! Meu telefone, seu... Aí, ó. Já começaram a bater. Devem ter dado muita surra no pedido. Olha como é que ele tá acabado, coitado. Meu Deus. A cara da Bahia. Obrigada, universo. Sempre me mostrando que existe alguém mais humilhada do que eu. Estou toda cagada. Eu tô parecendo um poodle traçado com o Yorkshire. Aham. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Foi que você bloqueou os meus cartões, tá? Aí a cabeleireira, na hora que tava fazendo a escova, descobriu que eu não tinha limite e jogou água no meu cabelo. Mas acontece que você tem que pagar o cartão, né, Ferdinand? Pagar o quê, gente? Eu acabei de fazer esse cartão. Olha, não dá tempo de explicar muita coisa agora não, tá? O jeito vai ser vocês devolverem as compras pra eu descontar da fatura, gente. Mas tu não tem como devolver nada na Black Friday do May. É proibido devolver, gente. Gente, eu tive uma ideia. Vou te dar uma chance, porque a gente tá na merda aqui mesmo. Que tal se a gente pegasse tudo que a gente comprou e vendesse? Eu posso chegar no IBR e falar assim, galera, virou um caminhão, o motorista tá todo ensanguentado, mas tá bem. Vamos vender? Aí o pessoal compra. Arrasou, Zélio. Arrasou. Ótima ideia, Zélio. Eu vou te dar tudo que eu comprei, então, pra você vender. Inclusive, vou dar também minhas calcinhas usadas. Pode levar. Bom, o universo sempre me testando, né? Entre a riqueza e a humilhação. Vou lá pegar os casacos e os incensos pra trazer good vibe. Aproveita o incenso e queima logo essas coisas bregas que você comprou. Ô, o tigrão. Eu eiro. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Uh! É! Retofema, né? Sobe, sobe de novo, vá! Ai, Sanderson, você chegou lá toda irritadinha, hein? Só que quando você viu a cara da caixa gatinha, ficou molinho, molinho, né? Ah, tia, tô de olho nessa mina miliano, né? Mó morena. Se eu soubesse que era ela, nós tínhamos desenrolado isso daí no WhatsApp. Você nunca mais vai precisar falar com o robô. Não, eu vou falar assim porque eu fiquei apegada a ela. A Júlia? Sim. Verdade, tia? É. Ô, será que você tá assim, meia sapatona? Ai, seria ótimo, né? Abriria meu leque de opções. Só que não, né? Que miséria. Por favor, tia. De repente, né? Carolzinha! Que susto! Eu pensei que fosse juros e correção do Serocard. Que juros e correção que você tá falando, menina? Ai, nada não, dona Ju, esquece. Sabia que essa história de cartão era embaçada, hein? Ô, Carolzinha! Olha só, aqui estão as minhas economias de uma vida inteira. Ó, ó, ouve o barulho, ó. Não tô ouvindo nada, Bebeto. Tá vazio? É porque pobre não sabe fazer economia. Vai, gente, fala aí pra mim. Vocês estão devendo dinheiro pra alguém, né? Não tá dando tempo de explicar agora, não, tá, dona Ju? O que a gente vai fazer agora, Bebeto? Vou logo te avisando. Tem que ir apressar esse negócio do pagamento aí, ó. Porque os juros e o correção já estão circulando a área aí. Ui, eles vão destruir o espanolage. Pera aí, eu vou juntar uns camarada meus, parça. Nós vai saber se tem algum B.O. pro nosso lado, tá bom? Pera aí que eu também vou dar um chá de sumiço que eu não quero estar na hora desse B.O., não. Bora lá, bora lá. Gente, começaram a me cobrar já. Roubaram os meus seguidores. Denhoraram as minhas fotos. Olha, na boa. Universo, ó. Não tem como confiar em você. Não, né? Ai, eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe? Vocês são muito otários caindo numa história desses negócio de cartão. Quer, por favor, me falar o que quer pra ver se eu consigo ajudar? Mãe, você só tem como ajudar se você tiver dinheiro pra dar. Entendeu? Gente, se eu ficar mais uma cena com esse cabelo, eu largo esse programa. Tá? Eu preciso do meu aqué. Eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Olha o aqué aqui. Eu fiquei bloqueada porque eu tentei digitar a minha senha umas três vezes. Eu esqueci o número. Se quiser, eu decoro pra você. De boa, não sei. Ah, então nem foi ruim dados do banco, não. Foi tipo loucura da senhora mesmo. Foi. Que coco esse anel lhe proteja. Obrigada. Dona Jo, manda direto esse dinheiro pra cá pra fatura do Serocard. Vamos ver. Vamos ver. Gente, não fica muito feliz, não, que só isso aqui não vai dar. Não, 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 não. Tá vendo, Dona Jo? Eu preciso de um aumento. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês são muito ingratos. Eu revirei meu dia ao avesso. Eu fui parar lá no Leblon pra tentar resolver isso. Não entreguei minhas quentinhas. Não entreguei meu trabalho na faculdade. Olha, vou cuidar da minha vida que eu faço melhor. É uma barra, né, Zo? É uma barra. Uma barra mesmo. Aí, mãe, pode vir. A barra tá limpa. Só o Zélio tava lá. E aí, conseguiram vender tudo? Consegui vender tudinho. Mas como era blackmail, eu tive que dar um desconto de 70%. Ai, gente, vamos pro que importa. Saber se vai dar pra pagar tudo, viu? Olha, se juntar com o dinheiro da Dona Jo... Vai dar, vai dar certo. A gente conseguiu. Que certo, garota? Mal começou o mês, eu já tô penosa. Não tenho um puto. Tô contando moeda. Agora que vocês pagaram a fatura, o limite de vocês já vai estar disponível de novo amanhã. Ah, se liga, Carolzinha. Você acha que depois desse prejuízo, a Jéssica e a Maísa vão querer usar esse serocard de novo, mano? Eu vou querer, tá? Vale por você, meu amor, porque eu vou querer. Zélio vendeu tudo meu, eu tô toda pelada. Não é? E outra coisa, essa é a maior prova no universo. E outra coisa, comprar parcelado é a maior prova de fé, de crença no universo. Porque você parcela em dez vezes. Ai, caralho. Então parcela, parcela, parcela no cartão. Eu vou mostrar que a maior prova de fé no universo é comprar no crédito. Porque você parcela em dez vezes e você... Eu acredito em você. Não, eu também, olha, eu vou mostrar pra vocês que a maior prova de fé no universo é comprar parcelado. Porque você divide em dez vezes e acredita que no final do ano você vai ter dinheiro pra pagar. Valeu! Tá sendo uma resposta aqui. O que funciona aqui é ter fé que o mês seguinte vai ser melhor. Bom dia, filha. Nossa, eu tô exausta da faculdade, mas eu tô tão feliz. Ai, ai. Que que é isso, mãe? Não vai me dizer que tem boleto aí dentro desses envelopes, não. Que eu não tô podendo ajudar. Eu estou num momento de transição espiritual and financially. Financeira. No caso, desempregada mesmo, né? Não, filha. Isso aqui são testes de personalidade que eu estou criando lá pra faculdade. Sério? Ai, eu adoro esses testes. Tava até fazendo um aqui agora pra ver se eu sou cringe. Cringe? O que que é isso? Então, é uma expressão assim, uma trend, super rancada, né? Por exemplo, falam que os millennials são cringe quando fazem alguma coisa que envergonham a Generation Z. Ih, tô perdida. Ah, normal, mãe, que você é boomer. Aí é normal se perder nas expressões. É, que eu saiba que eu sou canceriana mesmo, tá? Engraçadinha. Vai, mãe, vamos fazer o teste pra ver se você é cringe. É, você bebe café? É, prefiro chá. Tá. Você usa emoji, aquele de carinha assim, chorrindo, pra mandar no zap? Não, não gosto desse. Eu prefiro as figurinhas, são mais alegres. Aliás, mãe, falar nisso, você tá exagerando, hein? Todo dia de manhã, bombardeando o nosso zap. Tá, tá, vai, continua. É, você usa calça skinny? Aquela bem apertadinha que parece que tem que passar vaselina pra entrar no corpo? Detesto. São muito mais os meus vestidos lindos. Ai, gente. O quê? Tô passada. Você não é cringe, mãe. Eu que tô aqui sendo considerada old school. Pra você ver, minha filha, como é que esses testes de personalidade são surpreendentes. Por isso, eu trouxe esses que eu criei na faculdade pra fazerem vocês. Ah, vai usar a gente de cobaia? Sim, mas só que é por uma boa causa, né? Eu preciso me aperfeiçoar. Vai, filha, me ajuda. Ai, mãe, eu vou te ajudar porque eu estou nesse processo de evolução transcendendo, tá? Diferente de pessoas que vão entrar em cena aqui agora. Bom dia, criaturas! Ai, Josias, Josias, se você soubesse o sonho que eu tive hoje, meu bem. O sonho que eu estava em Paris com o meu falecido coronel, a gente falando francês, tomando champanhe francês, comendo aquela coisa, aquele croissant manteigado que derrete na boca. Levantei na intenção, fui na padaria do seu Manuel. O que ele me deu? Uma cavaca. Uma cavaca de tão dura, olha. Se cair na cabeça de alguém, até mata, viu, meu bem? Você é muito folgada, né, Iolanda? Eu não sou. Uma coisa que eu não sou é folgada. Eu sei bem o meu espaço. Mas, já que você falou, por que você podia passar um cafezinho para a gente, né? Bem fraquinho, carioca, né? Porque, senão, essa cavaca vai me rasgar a goela dentro, né? No caso, é só água mesmo, tá? Vou ficar te devendo um cafezinho, porque eu estou atrapalhada com os testes que eu inventei lá na faculdade. Não fui no mercado. Resumindo, a dispensa está vazia. Você está me negando um cafezinho? Não, mas a coisa que está de mal a pior, né, meu bem? Mas, já que você falou, que testes são esses? São testes de personalidade que eu preparei na faculdade. Pra quê que eles servem? Para aflorar o que há de melhor em nós mesmos. E aí, topa fazer? Querida, mas o meu melhor já está afloradíssimo em mim. Olha só pra você ver. Basta olhar, né? Hum, tá com medo do teste revelar seus podres, né? Não, meu amor. A única coisa podre que me é revelada são esses simp-chique aqui do Meia, tipo você, que insiste a ficar andando do meu lado, de um lado e do outro na rua. Ô, coisa amizante. Eu não sou hippie-chique, não, tá? Eu sou uma blogueira grátis luz, good vibe. Olha que coisa. Hippie-chique, arebó, riponga, bicho grilo, putz grilo, é tudo gente que não toma banho e sequer se depila, tá? Eu me depilo sim. Aqui, ó. Que isso? Olha só, pra vocês ficarem tranquilas, esse teste aqui é anônimo, tá? Ninguém vai saber da resposta de ninguém. Ai, como é que a gente vai descobrir que o teste é nosso? Vai ser igual ao Xuxa, sorteio, jogar pra cima cada um, pega um, pega um, pegou? Não, Jéssica. Cada envelopinho desse tem um número. A pessoa só tem que decorar o seu próprio número, depois vai e pega o seu resultado. Ah, então eu vou lá dentro fazer esse teste pra ver o que de melhor está aflorado em mim. Vai, filha. Obrigada, dona Jo. Jôzinha querida, não querendo falar e já falando, você nunca percebeu que essa sua filha querida é um pouco tanto que tem uma realidade alternativa fora da rota? Imagina, é o fantástico mundo da Jéssica. Amo! E aí, vamos fazer o teste? Bom, já que você insiste, dá cá. Mas eu tenho certeza que este teste vai revelar o óbvio, meu bem. Vai dar o quê? Que é uma pessoa linda, elegante, sincera, elegante, tema, fina e educada. Eu! Isso mesmo. Aqui, meu amor, eu tô cheia de coisas pra fazer lá dentro. Será que você me dá uma ajudinha? Cada pessoa da casa que passar por aqui, você entrega esse teste? Mas claro, querida. Aí você explica aquele negócio do numerozinho, diz que é anônimo. Faz isso pra mim? Pode deixar que vizinhos são pra essas coisas. Pode ir, querida. Ah, obrigada, tá, querida? Obrigada. Daqui a pouco a gente se vê, tá? Vai, vai, minha filha. Vai, vai pra tonga da mironga do cabulete. Na verdade, eu tenho medo da rotina. Me diz, você gostaria de trampar num banco? Não sei, Sanderson. Cara, eu acho até assim que eu tô meio de bobeira, meio à toa. Essa semi-aposentadoria que eu tenho, né, cara? Será que eu não tô sabendo curtir? Meninos, os testes já estão prontos. É só ir lá na sala pegar. Ah, por que você não trouxe aqui pra nós? Ué, porque eu não quero saber de quem é quem, né? É anônimo. Tá bom, eu lembro do meu. Era número três, vou buscar. Aproveita, pega o meu, que é o número quatro. Peraí, o meu é o número um, tá? Putz, eu mereço. Gente, gente, tá aqui, ó. Quis adiantar o trabalho de vocês. Vou ter tudo direitinho, ninguém meteu a mão em nada, ninguém deixou voar em lugar nenhum, tá tudo certo. Não tem nem impressão digital aí. Pera, pera. Eu vou sair e deixar vocês aqui olhando o teste pra personalidade, ó. Vim aflorando, aflorando e aflorando. Fui! Peraí, 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 peraí. Esse aqui é o meu, esse aqui é o meu. Mano, tô desacreditando. A Ju é sensitiva mesmo, ó. Se liga aí, ó. Às vezes a vida parece não trazer novidade. Portanto, se permita-se a viver e aproveite essa nova fase. Essa nova fase é meus trampos no banco, mano. Ô, Sanderson, esse teste aí, cara, faz o maior sentido pra mim. Olha só, o resultado do meu teste tá meio confuso. Escuta. Não, não, não. Uma outra hora eu escuto. É que eu vou atrás do meu parceiro pra ver se eu descolo o serviço no banco, tá bom? Tem que correr lá. Já fui. Eu não acredito que a minha mãe trouxe os resultados dos testes e não me chamou. Estão todos na mesa ultramática. O que é isso? Esse aqui não é o meu, esse aqui é o número 4. Ah, mas o de 4 é meu. O de 4 é sempre melhor. O que é isso? Olha só. Olha pra mim que, pra mim, eu tô muito nervosa. Eu não consigo. Baixaria. Vamos lá. Teste sua personalidade. Você é uma pessoa muito especial. Ai, mas isso eu sei. Tem uma família que te ama muito. Você tem família, Nani? Claro que tenho, querida. Você acha que eu nasci o quê? Do ouro da quadra, da sua cadeira? Não, claro que eu tenho. Aliás, a minha família não vem me visitar no MEI porque eu também não viria me visitar no MEI. Olha aqui, tá dizendo que pra você nunca vai faltar casa, comida e roupa lavada. Pra Dona Yolanda isso é verdade mesmo. Pra ela nunca vai faltar nada. Principalmente se ela viver encostada na casa dos outros. Pera aí, gente. Calma. Vamos continuar aqui. Foco. Dê importância ao que você mais sabe fazer. Quer o quê? Não, vou ter que falar de novo. Tá dizendo aqui pra você focar numa coisa que você tem especialidade. Que é o quê? Línguas. Ah, gente. Eu sempre adorei... Línguas, gente. Desde, olha, viajei demais. Viajei o mundo. Eu viajei pra Pindamonhangaba, Foz do Iguaçu, Acre, Ponta do Leste. Olha, e eu sempre fiz questão de aprimorar o meu vocabulário. Fazendo um curso de língua. Só que eu nunca terminei porque eu não tenho tempo. Só foi pra lugares incríveis, né, Holanda? Ah, acabou. Gente, cadê o meu teste? Eu quero ver o meu. Tá aí em cima da mesa, Jessiquinha. Gente, tá muito estranho, meu. Ah, o meu também tá muito estranho. Olha o que tá dizendo aqui no meu, olha só. Você tem um parafusinho solto na cabeça, mas o importante é que você assuma os seus erros. Tem nada de estranho no seu teste. Você tem parafusinho solto e sim, meu amor. Preste atenção. Você é trisal de Teresinha Reginel. Tudo bem. Um parafusinho solto, eu até concordo que de vez em quando é só. É bom a gente ser meio louquinho, né, dona Yolanda? Agora, eu nunca erro, gente. Assumir erro? O que que é isso? Eu sou perfeito. Bebeto, você não tem espelho em casa, não, Bebeto. Basta olhar o seu passado todo cagado. Que isso? Presta atenção. Quanta burrada você já fez, Bebeto. Olha só, olha. Quer saber? Eu não vou nem ficar perdendo meu tempo, que eu vou lá me especializar nessa nova fase da minha vida. Vou retomar minhas lalalalala línguas. Bebeto, olha só o que tá falando. Você precisa... Gente, o meu teste deu maravilhoso. Vocês não têm noção. Foque na coisa que você mais gosta. Ou seja, foco em mim. Eu tenho que ter um foco em mim, a coisa que é mais importante da minha vida. Eu, a coisa mais importante. Eu vou esfregar isso aqui na cara da minha mãe. Mãe! Mãe! É, assim, eu tô pensando aqui, eu lembrei de umas coisinhas, uns errinhos do passado, né? Vou ter que fazer umas ligações, assim, sobre uns empréstimos que eu não devolvi, sobre umas ligações que eu não retornei. Com licença, pra minha consciência. Caraca! Tá dando certo pra todo mundo, então pra mim deve estar dando certo também. Você precisa parar de viver em função do seu passado e deixar o seu velho relacionamento pra trás. Deixe o seu marido partir. Caraca! Eu já fui casado! Tô dando uma relaxadinha aqui. Ô, mãe! Ai, que susto! Nossa, é que enfim te achei, né? Parece até que tá fugindo de mim. Que que foi, menina? Eu vim te dizer que o teste falou que eu sou super humilde e que eu preciso focar em mim, pensando em mim em primeiro lugar. Tem certeza? Tenho certeza. Foi você mesma que escreveu com a sua letrinha. Não, não, não. Não adianta mais. Eu não quero nem saber de ouvir falar, meu amor. Olha só. Deixa a vida, calma. Olha só. O que é que vocês estão tagarelando tanto? Eu acho que você tem que aprender a perdoar, entendeu? Eu só fiz o que diz no teste. Querida, eu vou pedir uma restrição judicial pra que você não se prosseguir da minha casa e sequer de mim, tá bom? Ih, gente, esse teste enlouqueceu vocês, hein? Não, não, não enlouqueceu não, querida. Josinha, esse teste serviu exatamente pra mostrar quem é quem na vida real. Essa criatura, por exemplo, aqui, Bebeto, é o sem vergonha. Salafrague, tio. Eu te amo, meu cargueiro. Que história é essa de... Que história é essa de cargueiros, Hélio? O seu teste, dona Jo, a senhora estava certa. A senhora abriu os meus olhos. Enquanto eu tava vivendo um amor do passado, presa ao meu ex-marido, eu agora tenho um novo marido. Um caminhão com estofamento sensacional, pneus maravilhosos. Agora o meu caminhão novo é meu marido! Esse aí enlouqueceu, já pode internar. Ah, gente, vocês enlouqueceram. E olha, eu vou falar uma coisa, deu tudo errado. Os testes foram trocados. Ô, dona Jo, como é que a senhora sabe que foram trocados? São todos anônimos. Porque na hora que eu estava corrigindo, eu já sabia quem era quem. Você deu um golpe na gente, mãe? Dei golpe, não. Quem tentou me dar um golpe foi você, que respondeu ao teste como se fosse santa. Como é que você sabia que era não? Mas como é que eu sei que era você? Porque você é a única aqui nessa casa que mistura na mesma frase inglês e português. Por isso que eu recomendei o quê? Vai estudar línguas. Brasil? I am devastated. Ande-se-de-su. Decepcionado em francês. Mas uma coisa foi ótima esse teste. Sabe por quê? Eu adorei aprender francês. Porque falar de biquinho ajuda até a rejuvenescer a musculatura. Sabe o que acontece? É que eu conheço vocês melhor do que qualquer teste. Vou consertar isso agora. Jéssica, por exemplo, vai o quê? Aprender línguas. Você desacquenda desse coronel. Pelo amor de Deus, deixa ele ir embora. Isélio, meu amor, assume os seus erros. Meus erros? Eu estou me sentindo um pouco deslocado aqui. Aí, me desculpa, mas esse teste não tem como dar certo. Eu não tenho nada a ver com o banco. É, mas o teste está errado mesmo. Você não tem que trabalhar em banco, não. Relaxa, Sanderson. E você, Bebeto, curta a sua nova fase. Isso quer dizer o quê? Relaxe com a sua aposentadoria. Aí já clarificou tudo pra mim. Nossa, que alívio. Vou poder tirar essa beca, mano. Dona Jo, foi a maior bagunça, não foi? Foi. Ainda bem que a senhora consertou tudo a tempo, hein, Dona Jo? É. Bom, agora eu vou ligar pros meus clientes, se despedir de todos eles e mandar um por um a merda. É, mas é... Eu não consertei, não. Na verdade, deu tudo errado, né? Não deu não. Deu. Que isso, Josinha. Essas coisas acontecem na vida. Acontece. Às vezes, quando você menos espera, acontece por quê? Por incompetência. Outras vezes acontece por incompetência. E, às vezes, por total incompetência, né? Ô, mãe, você vai deixar ela falar assim com você? Vou, Jéssica, vou. Porque, realmente, eu acho que fui incompetente. Ai, gente, eu acho que eu não tô dando conta da minha faculdade, não. Melhor eu desistir. Não! Não! Dona Jo, você não vai desistir. Eu tenho uma confissão pra te fazer. Fui eu que troquei o resultado dos testes. Que porra é essa, Zélio? Que porra é essa, Zélio? Que porra é essa, Zélio? Puxa em querer. Eu entrei lá pra colocar a minha idade. Aí tava uma confusão. Eu comecei a tirar envelope, envelope caiu. Quando eu vi, eu tava envolvido nessa trama de crimes. Mil perdoes. A senhora me perdoa. Perdoa. Claro que eu perdoo. Até porque você assumiu os seus erros. Zélio, todo mundo erra. É, mãe, mas você mesmo errando acertou, né? Porque você conhece a gente. Você é uma pessoa supersensitiva. Aliás, você podia explorar esse seu dom, hein? Abre uma barraquinha, sei lá. Não tinha tom, não, meu amor. Chama-se bisbilhotice. Próximo passo, sabe qual é? Colocar uma banquinha bem na calçada e ficar ali zoiando a vida de todo mundo, tá, meu bem? Ó, vou falar um negócio. Já pode ir preparando a cadeirinha que eu vou ser o primeiro a sentar assim pra poder contar as minhas histórias. E a senhora, hein, dona Jo? Tá fazendo valer essa faculdade, hein? Você acha, Bebeto? Tem mais teste pra gente aí? Então, eu ia até falar pra vocês que eu tô desenvolvendo um novo teste sobre sinceridade. E aí, vocês topam? Não!